O que aconteceu ontem à noite em uma fazenda em Professor Jamil, era 8 horas da noite, a gente sabe que quem mora em fazenda vai dormir cedo. E por volta de 8 horas, chegaram simplesmente 10 pessoas. Trancou todo mundo em casa, inclusive trancou a mulher com a criança em um quarto. E a pessoa só conseguiu entrar em contato com a polícia quando eles perceberam que os bandidos já tinham ido embora. Ele pulou o telhado, subiu no telhado, ele teve que fazer isso porque os bandidos trancaram eles e jogaram as chaves fora. Mas ele contou para a polícia militar, ele ligou para a polícia militar e de imediato a polícia foi até o local e chegando lá a mulher estava trancada ainda. Tiveram que arrombar a porta porque desde 8 horas da noite de ontem até as 6 da manhã eles ficaram lá. Os caras estavam muito nervosos, muito bravos, violentos, todos armados com armas de grosso calibre. Eles ainda falaram assim, armas longas. E detalhe Silvier, quando eles chegaram na casa, eles exigiram que a mulher fizesse janta para eles. Porque eles queriam comer, porque iriam passar a noite lá longe da cidade, longe da polícia. Eles fizeram a farra Silvier. E aí, segundo a mulher contou, eles colocaram a arma na cabeça da criança e falou o seguinte, se vocês não me obedecerem, não fizerem o que a gente quer, a gente vai matar a criança. E foi isso que aí eles permitiram que eles fizessem o que tinha para fazer. Eles levaram dois tratores, levaram uma carreta de transportar trator, levaram óleo diesel, compressor e causaram um terror assustador. Aí a polícia chegou no local, ô Silvier, e aí teve, como eu falei, arrombar a porta da mulher, resgatar a mulher. Está em estado de choque, a família inteira, a polícia passou a manhã lá hoje, pediu para ninguém tocar em nada, para poder ver se consegue alguma impressão digital, alguma pista de quem são essas 10 pessoas. Então, se você aí de casa, viu uma pessoa vendendo trator, óleo diesel, informam para a polícia.